Vai, você tá gostando de um negócio agora de... Ai, de novo. Não, você vai comer abobrinha? Não, não, não. Tem que comer abobrinha. Não quero. Você tá dando birra? Tô. Você vai comer gordura, vai? Tem que comer gordura. Não, não quero. Vai comer sim. Não quero. Não, não quero.